O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? No último dia 26 de julho tivemos o lançamento de outro até então exclusivo de Playstation para o PC, que foi o Ratchet & Clank em outra dimensão. Ele finalmente chegou no computador, assim como outros jogos da Sony, que agora está começando a lançar seus exclusivos no PC após um certo tempo, que nem rolou com The Last of Us Part 1 em março desse ano, que nem foi com o Returnal em fevereiro desse ano, e ano passado com Marvel's Spider-Man Miles Morales em novembro e também Uncharted em outubro. Enfim, a Sony está lançando uma porrada de exclusivos seus no PC e isso está sendo uma experiência maravilhosa, porque agora muitos usuários de PC estão finalmente tendo acesso a esses jogos exclusivos da Sony, que são muito bons, são muito divertidos, são muito marcantes, têm histórias sensacionais, experiências únicas, enfim. Porém, apesar dessa experiência marcante, uma coisa está ficando cada vez mais clara com o lançamento desses exclusivos, que uma das frases para justificar a aquisição de um Playstation 5 que a Sony tem soltado desde o anúncio do Playstation 5 há muitos anos atrás, cada vez mais se prova como uma grandíssima mentira. E acho que nenhum caso aqui fica mais claro do que isso, senão nesse caso do Ratchet & Clank, a Rift Apart. Recentemente, a Digital Foundry, uma das maiores mídias comparativas tecnológicas do mundo dos games, fez justamente a sua investigação, fez a sua análise tecnológica sobre o Ratchet & Clank Rift Apart rodando no PC, para poder ver como está sendo a experiência, a performance do jogo em diversos specs, em diversos setups diferentes de computador. E, cara, as revelações que eles trouxeram para a gente aqui são, no mínimo, surpreendentes e mostram que, novamente, a Sony está mentindo sobre os seus jogos, sobre o seu desenvolvimento de games e sobre a própria capacidade do Playstation 5 de rodar os jogos que só seriam jogáveis no Playstation 5. Galera, quem falou com vocês é o Lain da Central e agora, em White, a gente quer debater com vocês justamente sobre a performance atualmente do Ratchet & Clank e como a Sony está utilizando a questão do SSD do Playstation 5 para poder mentir e manipular alguns gamers ao redor do mundo. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. Canal do Lion, canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Independente do que a gente for falar aqui e debater sobre essas questões que o Lion citou aí na intro, a gente tem que levar em consideração que, obviamente, um SSD sempre é bem-vindo. A galera dos consoles está vendo isso agora, mas no PC não é uma novidade. Obviamente o SSD vai ajudar muito games à questão de loadings, ninguém gosta de ficar parado dentro de jogos, e sempre que você tem agilidade, isso é muito bom. Mas o que o Lion citou aí é muito importante a gente debater, né? Porque a gente está falando de um jogo que poderia ter sido cross-gen, mas é um jogo que foi nativamente marketado apenas para o PS5 e talvez exatamente uma estratégia de passar que a pessoa precisaria comprar um PS5 de qualquer maneira, né? Tentar forçar isso por causa desse jogo se ela fosse muito fana. Então isso é algo bem inquestionável da Sony nesse momento. Exatamente, é uma coisa a se considerar, é uma coisa a se manter em mente, pois eu acho que está sendo uma tática utilizada aí pela Sony que eu acho que já fica claro que não deveria mais colar, né? Então, pessoal, como a gente estava falando aqui, desde o seu anúncio, o PlayStation 5 tem sido justificado em questão de performance, em questão de venda, como um console de nova geração que, entre outras tecnologias, estava trazendo o seu foco, o seu diferencial no SSD. Então, diferentes gerações passadas de computadores e consoles que utilizavam um HD padrão para poder rodar jogos, agora com a tecnologia SSD, a gente ia ter um carregamento de texturas e mapas e 3Ds muito mais rápido, muito mais ágil. E a Sony marketou isso como uma coisa que seria assim para... chegaria para mudar o jogo, seria um puta num game changer. Porque a gente teria agora mapas gigantescos carregando instantaneamente, desenvolvedores poderiam fazer cutscenes e sequências de ação nunca antes vistas, pois não precisariam se preocupar com aquela tecnologia retrógrada de HD em que teria aquela tela de carregamento para poder justamente carregar os mapas e os personagens e os detalhes. Enfim, a Sony marketou o PlayStation 5 como realmente um console de nova geração único devido ao SSD. E não só isso, ela marketou que diversos jogos do PlayStation 5 só seriam jogáveis no PlayStation 5. E como exemplo, a gente pode citar aí, né, recentemente o Returnal e também o Ratchet & Clank A Rift Apart. O Returnal é um jogo exclusivo de PlayStation 5 que lançou alguns anos atrás pela Housemarque, também uma desenvolvedora atualmente que só está fazendo jogos exclusivos da Sony. E eles falaram que Returnal só está disponível no PlayStation 5, pois a tecnologia demanda tal. Ele não poderia ser lançado no PS4, pois o PS4 não conseguiria rodar o jogo. O jogo seria muito pesado e seria necessário justamente o SSD para poder rodar isso tudo. Para vocês terem uma noção, como eu disse na minha intro, em fevereiro de 2023 a gente teve o lançamento de Returnal no PC. E saca só, eu mesmo comprei, eu trouxe análise aqui do Returnal para vocês aqui na central do PC e cara, ele rodou perfeitamente na minha máquina. Para vocês terem uma noção, eu instalei o Returnal no HD e não deu absolutamente nenhum problema. O jogo rodou na 60 quadros, bonitinho, carregando o mapa assim instantaneamente, não tive travadas, um ótimo port para PC sem problemas algum. E isso já botou em xeque para mim naquela hora aquela justificativa da Sony de que o jogo de PS5 só pode rodar no PS5, porque ele é muito pesado, porque não daria para vender ele no PS4, pois o PS4 não suportaria o jogo em si. agora com o Ratchet & Clank isso daqui fica ainda pior, porque o Ratchet & Clank foi um jogo que lançou com uma premissa de o quê? Explorar ao máximo o potencial de SSD do PlayStation 5. As demonstrações da Sony, as demonstrações da Insomniac que era desenvolvedora, as demonstrações em entrevistas, tudo o que eles falavam sobre o Ratchet & Clank era justamente que ele era um jogo que só poderia rodar no PS5 devido ao seu SSD. Ele mostrava nas gameplays que, por exemplo, durante sequências de ação, durante cutscenes, o Ratchet ou outros personagens do jogo atravessavam portais para outras dimensões e o mapa instantaneamente carregava, sem precisar daquela tela de carregamento que você ficava aguardando para alguma coisa. Então, isso foi a grande justificativa da Sony para não vender Ratchet & Clank que é Rift Apart no PS4 e também para tentar justificar ainda mais as vendas de um console PS5 que estava sendo marketado como a única justificativa do futuro da Sony. O único console que poderia suportar jogos futuros da Sony. Porém, agora com o lançamento do Rift Apart no PC e depois de ver essa análise da Digital Foundry fica claro que isto é a marmelada da Sony. Isso daqui é manipulação, isso daqui é um marketão, uma publi que os caras estão fazendo e estão mentindo para o consumidor. A análise da Digital Foundry que tem 28 minutos deixa bem claro que o port está bem feito, que está trazendo configurações gráficas ainda melhores que as do Playstation 5, ainda mais detalhes, ainda melhor uma resolução, enfim, o jogo está bem otimizado nesse aspecto, o jogo está bem feito em questão de port e aí o grande X da questão ficava na questão o quê? Do carregamento, do SSD. Porque, como eu disse, a Sony marketava, em Sony é que marketava, só vai rodar utilizando o PS5 porque precisa do SSD. E a Digital Foundry fez o que todo mundo estava questionando, e se a gente pegasse o novo Ratchet & Clank e botasse num HD para ver como é que ele rodava? E cara, surpreende, pois o jogo funciona normalmente no HD. De acordo com a própria Digital Foundry, 80% do jogo funciona como outros games padrão que a gente tem no mundo dos games, que é o quê? Arenas ou mapas semi-abertos em que você tem exploração, combate, plataforma em si, mas o mapa carrega para você e você só explora ele ao seu tempo. Porém, desses 80%, 20% do jogo também é focado em quê? Em trocas de dimensões, em cutscenes ou sequências de ação em que você troca rapidamente de universos, de mundos ou de personagens. E aí eles falam que nesses 20% do jogo que tem uma troca rápida de universos e que precisaria tecnicamente de um SSD para poder renderizar todos esses universos novos rapidamente em tempo real, aí eles falam que realmente não tem como. O HD dá uma peidada e os vídeos provam isso, né? A gente tem aqui alguns clipes dessas cutscenes do Ratchet & Clank rodando em HDs um pouco mais antigos e a gente vê que quando começa a sequência do portal, o Ratchet fica, sei lá, às vezes 5, 10 segundos parado no tempo e espaço rodando. Que viagem é essa, velho? Isso aqui rola em diversos testes, em especial um teste que foi postado no Twitter pelo John Linman, que é o vídeo editor e produtor da Digital Foundry, ele mostrou um clipe de 1 minuto e 20 do Ratchet & Clank rodando num PC velho, num PC ruim, num PC fraco, que eles falam lá na Digital Foundry que é para ser um PC semelhante a um PS4. Ele tem specs semelhante a um PS4. E aí, meu amigo, o Ratchet fica parado por um minuto, tipo travado, a tela totalmente travada por um minuto até a sequência continuar. Então fica claro que o jogo está sofrendo quando ele está rodando no HD, ele dá umas gargaladas quando ele roda no HD. Porém, é uma coisa a se manter em mente. Isso daqui é só 20% da experiência do jogo. 20% da experiência. E ainda assim está funcional. Tem um minuto de carregamento? Tem. É péssimo? É péssimo. Até num PC parrudo, foda, com HD avançado, ele fica travado por 5, 10 segundos? Fica. Mas depois disso o jogo roda normal. Então isso já põe em xeque, já põe em questionamento aquela coisa. Precisa mesmo de um PS5 para poder rodar esse jogo? Eu acho que não. Mas, além disso tudo, pra mim a grande revelação e acho que o grande tchan disso tudo que eu estou muito ansioso pra ele bater é o seguinte. Aproximadamente em 20 minutos e 50 segundos de vídeo, o pessoal da Digital Foundry, o analista, ele fala que ele fez um teste. Ele rodou a cutscene dos portais do Ratchet & Clank com o PC pela primeira vez e ele deu a travada e aí ele reiniciou a mesma fase sem fechar o jogo. Ele só reiniciou a fase novamente. E aí, quando ele reiniciou a fase, o jogo rodou perfeitamente, sem nenhuma travada. Por que isso aconteceu? Porque dessa vez o cachê de informações, o cachê de texturas do game já havia carregado o mundo, já havia carregado tudo antes. Então, quando ele rejogou a fase, não teve travada nenhuma. E isso daqui é uma coisa que acontece em muitos jogos. Muitos jogos, às vezes, você vai jogar uma fase, primeira vez dá uma travada, dá uma gargalada em algum momento, mas quando você rejoga a fase sem fechar o PC, sem reiniciar o PC, sem fechar o jogo, a cutscene, a fase roda lindamente. Por quê? Porque o cachê de texturas, o cachê de informações já está carregado. Põe em questionamento a seguinte questão, será que precisava mesmo de um PlayStation 5 para rodar esse jogo? Precisava mesmo de um SSD para rodar esse jogo? Se o cachê carregado roda perfeitamente, talvez, então até no PC não teria nenhuma gargalada se o port fosse ainda melhor e já tivesse um cachê de informações já pré-carregar com essas texturas, entende? Então, na boa, eu já tinha essa dúvida antes com Returnal. Agora de ver depois do lançamento do Ratchet & Clank, para mim não me sobram dúvidas alguma que a Sony utilizou da desculpinha do SSD para justificar o lançamento de jogos exclusivos no PS5, que poderiam ter sido lançados no PS4, mas optaram não fazer por tal, e para tentar justificar a compra de console de PS5, sendo que na verdade dá para ver aqui que honestamente eu acho que não tem nada assim de ultra único especial que só poderia ser jogado no PS5 não, viu? É, isso aí surpreendeu mesmo, eu sinceramente não entendo essa tática da Sony se ela pensou nisso, porque querendo ou não a base de usuários do PS4 é gigantesca e o primeiro Ratchet & Clank está lá no PS4, muita gente provavelmente gostaria de jogar esse jogo de novo, porque ele é um jogo muito bom, é uma franquia muito boa, então eles venderiam muito no PS4 também, então a única explicação que tem para isso é realmente eles focaram nessa estratégia ou ficaram com preguiça de tentar resolver esse problema para um HD, né? Por exemplo, a Sony poderia fazer um carregamento de cachê, podia fazer alguma estratégia ali de desenvolvimento para quando você abrisse o jogo pela primeira vez já carregasse tudo, emuladores fazem isso em alguns jogos específicos para poder rodar direito e tal, então a Sony podia fazer isso? Podia, quis fazer? Não, então talvez realmente essa estratégia seja o principal deles, vender meu PS5, quero aumentar a minha base aqui, se eu não me engano sei uma notícia agora que a Sony já vendeu 40 milhões de PS5, que é um número bastante expressivo na minha opinião, então provavelmente deu certo aí essa estratégia, só que agora rodando num PC com HD peba e a gente vê que só é problema de cachê basicamente, e aí? Por que, tá ligado? Porque você precisaria comprar um PS5 para isso, né? E outra coisa que me pega muito, né? A galera fala muito de SSD, 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 SSD e realmente o PS5 roda muito bem com SSD, né? Vários jogos utilizam disso para você ter loadings mais rápidos que melhora muito a experiência, né? Mas, cara, tem estratégias que você pode utilizar em desenvolvimento que minimizem esses problemas. O Ray Tracing, por exemplo, eu não tenho uma placa para rodar Ray Tracing, mas jogos, desde que são chamados de jogos, conseguem fazer técnicas de reflexos, de sombras que deixam o jogo bonito. Então, será que isso não é uma má vontade das empresas de simplesmente pensar também na galera que não tem um hardware tão sofisticado? Sabe? Outra coisa, desde que eu me entendo por gente, a galera utiliza também estratégias de loadings. Por exemplo, utilizar um elevador. Isso aí era uma tática de carregar o próximo cenário, né? Então, você sempre pode arrumar uma solução para os problemas. E é isso que me irrita hoje. As empresas simplesmente pensam, não, esse jogo vai precisar de um SSD. Por quê? Ah, porque vai ser mais confortável para eu desenvolver. Então, dane-se o consumidor e ele que procure comprar meu hardware novo. Então, sabe, eu fico um pouco chateado com isso, com a indústria atual. É, isso daqui, na verdade, não só me deixa chateado, mas me dá ranço, me dá raiva. Porque isso, para mim, fica claro que isso daqui é uma mentira, uma manipulação que a gente está vendo de diversos estúdios e principalmente de uma plataforma como é a própria Sony para querer o quê? Justificar a venda de um console de 5 mil reais que não necessariamente está trazendo uma experiência exclusiva desse console de 5 mil reais. Quantas milhões de pessoas ficaram sem a experiência de Ratchet & Clank, né? Por causa disso. Exatamente. No console e no PC, porque no PC também é solicitado um SSD, né? Então, o cara que tem um HD já fica com o pé atrás. Será que eu vou comprar? E depois não vai rodar meu jogo? Sabe? E me surpreende porque justamente esse vídeo de um minuto em que o Ratchet está aqui parado no ar, como eu disse, ele está rodando em um PC da Digital Foundry que eles colocaram specs semelhantes a um PS4. Então, tecnicamente, é um Ratchet & Clank rodando um PS4. De novo, ele está travado um minuto no ar? Tá, é horrível. Porém, dá pra otimizar uma coisa dessas. Eu não sou o desenvolvedor. A Digital Foundry não é o desenvolvedor, mas eles conseguiram fazer rodar. Imagina se fosse o próprio desenvolvedor com boa vontade, com dedicação pra poder fazer essa porra rodar no PS4 e a rodar de boas. Então, isso daqui pra mim é marmelada. Isso daqui é mentirada. Isso daqui foi a Sony, né? Provavelmente impulsionando a Insomniac a só lançar esse jogo exclusivamente no PS5 pra tentar justificar o quê? Mais vendas de PlayStation 5. Isso é uma coisa que eu acho muito idiota. O marketing todo do PlayStation 5 foi em cima do quê? Do AllSense e SSD. A gente até falava que a gente vai ter uma diferença gráfica de uma geração pra outra. Talvez não. Inclusive, a gente nem está vendo isso, né? Tem muito jogo que está saindo e a gente está falando pô, isso aqui parece jogo de geração passada. Então, o marketing foi em cima do SSD. Se você não fizer um jogo e dizer não, esse jogo aqui foi feito para isso, o que valeria do marketing do seu console? E aí o que é foda é que quando você vê um jogo desses que tecnicamente é uma experiência que você só pode ter na nova geração e vê ele rodando tecnicamente num PC que é semelhante a um PS4, você vê ele rodando num PC velho e tal, você vê ele e fala porra, então eu comprei o PS5 à toa. E meio que é mais ou menos isso mesmo, sabe? Isso me irrita muito. Porque se a Sony falasse, ó, esses jogos você exclusivamente só consegue jogar num PlayStation 5. Não existe outro sistema que venha a ser capaz de fazer alguma coisa do tipo. Eu ia falar, beleza, que foda. Se tivesse jogos realmente assim, eu falaria, que pica, que da hora, realmente vale a pena o investimento. Mas eu não estou vendo isso. Eu comprei o PS5, joguei o Returnal no PlayStation 5 e depois joguei o Returnal no PC. É a mesma coisa. Inclusive, no PC é mais gostoso que eu jogo no mouse e teclado. É melhor ainda. Jogo de estilo no mouse e teclado é maravilhoso. A Ratchet & Clank também está aqui no PlayStation 5 e agora está no PC. Mesma coisa. Sabe? The Last of Us está no PlayStation 5 e também está no PC. Mesma coisa. No PC está pior porque o port fizeram com a bunda, então está todo travado, mas roda igual. Então fica aquela questão. Precisa mesmo comprar um PlayStation 5 de 5 mil reais para jogar esse jogo? essa porra não roda no PS4? E a resposta é não, não precisa. Ele rodaria no PS4, mas a Sony está utilizando de todas as artimãs para tentar forçar a galera a comprar um PlayStation 5. E é, como você disse, é bizarro porque não precisa, né cara? A Sony já está líder de mercado, a Sony já é um monstro, já tem quantos milhões de unidades de PS5 vendidas? 40. 40, acho que o que me irrita é a mentira, porque os caras não precisavam mentir para conseguir as vendas, ele já tem o público na mão, sabe? E sabe quem vai resolver isso aí? Modder, o Modder vai fazer esse jogo rodar em HD, tá? Dá uns mesinhos aí. É só uma questão de meses e o Nexus Mod já vai ter uma porrada de mods que vão resolver essa questão do HD, vai rodar esse bobe até mais rápido do que no SSD do PS5, entendeu? E no fim fica só mais uma manipulação aí para o pessoal. Então, esse vídeo serve o quê? Como um aviso para abrir o olho de vocês para diversas dessas mentiras que a gente vê no mundo dos games, entendeu? A gente vê mentiras o tempo todo nesse aspecto. A gente já viu isso... E de todas as empresas, né? Não tem nenhuma santa aí não, velho. Não, a gente já viu isso da Microsoft, né? No lançamento do Xbox One que eles falavam, não, esse console foi feito para rodar só com a internet ligada, é always online. Deu o que, acho que é um mês, dois, três, já começaram a falar de offline e depois lançaram a atualização que o Xbox One rodava o quê? Totalmente desconectado na internet. Ou seja, mentira para a gente, né? Aqui, estão falando lá esses jogos só rodam com o PS5, precisa ter um SSD. Ó, lançou no PC, está rodando normal no HD. Mentira para a gente. A gente tem que abrir o olho para não ser feito de trouxa, pessoal. A gente precisa ficar de olho sempre nisso para não ser manipulado. Porque essas empresas, elas vão mentir a todo momento um bilhão de vezes para conseguir lucrar um dólar a mais em cima de você. E você tem que ser esperto bastante, tem que estar informado bastante para não cair numa dessas artimanhas. Portanto, eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo e gostaria de saber a perspectiva de vocês. Deixe ela nos comentários e bora debater. Beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central e de checar os nossos canais pessoais. Os links estão na descrição do vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí